Porque tudo, quem tá ganhando no botão, Lec, é pressionado, Lec, porque esse, esse é irmão desse, tá, e esse é primo desse, tá bom? Porque todos, quando eu tô ganhando no War, Lec, quando alguém tá ganhando no War, todos perseguem quem tá ganhando, Lec, por isso, Lec, todos me perseguem, Lec, tá bom, Andressa? Ah, porra, tamo voltando aqui a lá, até o Becker, 15 minutos, uou, vamos sentar aqui e continuar falando desse problema fora da lei, esse problema é tão complicado. Olha, Brasil, crime organizado, né, realmente aqui no Rio de Janeiro o crime é organizado, tanto que todo bandido no Rio é uniformizado, eles usam uma camisa vermelha e preta, assim, listrada na horizontal, com CRF no peito, Flamengo, acho, todo mundo é uniformizado. E é, rapaz, você vai apanhar na rua desse jeito, é, mentira, adoro todos vocês flamenguistas, são maravilhosos, são muitos flamenguistas, né? Aliás, é, dei a capa, crime organizado por telefone, eu imaginei uma coisa assim, tipo, tcharam, 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 Carlos Abadia, empreendimentos, boa tarde. Para chantagem, diz que um, para homicídio, diz que dois, para entregar um recado, diz que três, a sua ligação é muito importante para nós, ou aguarde na linha e fale com um de nossos meliantes, tu, tu, estelionatário Jefferson, boa tarde, que eu posso ajudá-la, senhora? Oi? Ah, sim, claro, a senhora quer um carregamento, claro, podia anotar o seu endereço, senhora? Ok, muito obrigado, Abadia, empreendimentos, agradece sua ligação e qualquer coisa a senhora já sabe, vamos esculaçar você. Boa tarde. Seria assim, né? Bacana o crime organizado, a maioria dos criminosos no Brasil usa terno, né? Pensa aí, eu não posso falar, senão eu sou preso. É. Agora temos um e-mail sensacional para terminar esse programa aqui, realmente fantástico, separei aqui com todo carinho. É um e-mail anônimo do rapaz que diz o seguinte, Oi, Marcelo, oi, Quiabo, assisto vocês todos os dias e tenho que confessar, cara, eu sou ladrão. Um abraço para todo o nosso público ladrão. É, 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 sempre tem o ladrão, né? Meu Deus do céu. Bom, e eu queria que vocês fizessem uma música na voz do Ed Mota falando sobre a minha profissão, do ladrão. Um abraço e tô aí num 5-7, enfim, meu Deus do céu. Bom, então vamos atender o pedido do anônimo aí, mandar o Ed Mota? Isso é Ed Mota? Vamos lá. Eu tô andando, tô andando no Leblon Eu faço um assalto porque eu sou ladrão Um 5-7, o artigo da lei que vão me enquadrar, isso eu sei Eu sou ladrão Não sou Ed Mota, não O anônimo escreveu E agora ele se entregou Ele é ladrão Boto a mão dentro da camisa Fijo que é uma pistola O ladrão é somente um cara Que pede a força e esmola Dá aí pra você, pra você meliante que nos assiste, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau